Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje vai ter um papo sobre a notícia que acabou pegando todo mundo de surpresa, a Sony comprando a Band desenvolvedora do jogo Destiny 2, também lá do primeiro ralo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva aqui para que a gente continue trazendo esse conteúdo maravilhoso que você só vê aqui. Não esquece de virar membro do canal para você participar do sorteio do Horizon Forbidden West, o link vai estar aí embaixo, vai ser no dia do lançamento do jogo lá na NimoTV. E me acompanhe lá na Nimo também, se você ainda não me acompanha, a gente está jogando Call of Duty Modern Warfare, que é sensacional, sensacional. A galera falava que o jogo era muito bom, mas eu demorei bastante para começar a jogar e estou achando incrível. E também o final do The Medium, a gente vai para a última parte hoje ou amanhã, segue lá as lives, são todos os dias à tarde e também mais ou menos umas 8h, 6h, 9h da noite. Então vamos lá pessoal, eu sei que muita gente vai vir aqui no canal perguntar como o Baltar vai se comportar agora diante dessa compra, já que o Baltar criticou a Microsoft comprando a Bethesda, a Microsoft comprando a Activision, a Blizzard. E agora o que o Baltar vai falar da incrível Bungie que foi comprada pela Sony? Sinceramente eu acho Destiny 2 um jogo dispensável, para mim, para mim eu não tenho o menor interesse. Tem um vídeo aqui no canal, que é um vídeo muito antigo, quando saiu Destiny 2, eu lembro que a galera falava muito bem, acho que o jogo era até da Activision, tinha alguma coisa com a Activision, não lembro exatamente. Eu joguei e a primeira impressão que eu tive do jogo foi boa, realmente boa, mas depois eu fui jogar, aquilo lá era demo, joguei a demo e depois eu fui jogar o jogo completo e achei terrível, 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 terrível. O que deixa cada vez mais claro que as empresas quando tem que demonstrar alguma coisa, elas vão ali e mostram a parte mais bonita de todas, o gráfico era incrível e tal, naquele primeiro momento ali, depois quando eu fui jogar a versão final do jogo era terrível, terrível, e eu nunca mais joguei Destiny. Pode ser que hoje esteja melhor e tal, mas eu sinceramente acho dispensável, a Sony pagou acho que 3,6 ou 3,7 bilhões, alguma coisa assim, eu acho que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, assim como a Microsoft, parece que estão dizendo, não sei se é verdade, que a Band continua independente, assim como a Microsoft falou da Bethesda e também falou da Activision, continuam independente, né, e os jogos por enquanto vão continuar sendo multiplataforma, só que se tratando de sonismo, filho, Destiny 2, jogo de graça, a expectativa é que todos os Destiny junto com as DLCs vão ser de graça, a realidade é que o jogo base vai passar a custar 450 reais lá na PSN, PS Plus, PS Now, PSP, então eu não espero muito dessa compra, a não ser, a não ser que a Sony, ela use a Band pra fazer um novo jogo. pra fazer uma nova franquia, porque se a Microsoft decidir, por exemplo, deixar o Call of Duty, as campanhas do Call of Duty, que pelo menos o Vanguard que eu joguei, e estou jogando agora o Moda na Fé 2019, cara, se você não jogou o Moda na Fé, eu sei que é caro pra caralho, pega a chave de alguém aí, eu não paguei 200 reais nessa porra, eu peguei a chave de um inscrito aqui, do Lucas, ele me emprestou, e cara, o jogo é absurdo, é absurdo, é muito, 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 muito incrível, cara, é lógico que tem aquelas falhas lá dos jogos de primeira pessoa, que a gente sempre reclama aqui, mas o jogo é sensacional, é muito melhor que o Vanguard, e é muito melhor também do que o, aquele do Belbinário lá, Guerra Fria, que é terrível, isso mostra também como a Infinity Ward tá muito na frente das outras duas empresas lá que também desenvolvem o COD, então, a Microsoft, ela pode, num determinado momento, colocar o, o, o jogos da, da Activision, o Call of Duty, a campanha do jogo, exclusivo da Xbox, né, você só joga lá no Xbox, e se o cara tem um Playstation, o cara vai ter que assinar um serviço num notebook ali, num celular, pra poder jogar, né, então a Microsoft, ela não quer deixar de oferecer o jogo pra todo mundo, ela oferece o jogo pra qualquer um, você não precisa ter o console, mas basta que você pague o serviço da empresa, então isso pode ser uma estratégia interessante, porque cada vez mais ela vai englobando grandes franquias no seu catálogo, e a Sony poderia ter uma, ó, tem uma empresa aqui que fez um jogo que as pessoas gostam, que é o Destiny, embora não goste, as pessoas gostam muito do Destiny, é, pra desenvolver um jogo novo, né, que seja de campanha também, não sei, não sei, né, porque esses jogos de serviço, esses jogos que te prendem ali, temporada, roguelike, que você fica matando aí, upando o personagem, esses jogos dão muito mais dinheiro do que jogos de campanha, então a gente não sabe quais são as intenções da Sony por aí, com certeza a intenção é ganhar muito dinheiro em cima de gente que fica jogando joguinho online ali, eu espero que a empresa seja razoável, e agora que a gente tem uma empresa aqui, que a Band, que faz bons jogos, primeira pessoa, vamos desenvolver uma franquia nova, vamos trazer de volta, sei lá, o Killzone, que eu nunca joguei, o pessoal fala muito mal do Killzone, mas pelo que eu vi, pretendo jogar ainda, se tivesse um update aí pro Play 5, que eu gostaria de jogar, tem o Killzone, acho que tem o Resistance também, eu gostaria de dar uma olhada pra ver como é que é o jogo, então a gente não sabe o que a empresa tá fazendo, eu não gosto dessa, dessa política das empresas estarem brigando pra cada uma ter mais estúdios do que a outra, e o foco também não é nem ter jogos exclusivos, né, porque dá pra perceber que elas querem ganhar de todos os lados, né, comprou a Band, mas vai lançar o jogo pra Xbox também, a gente quer ganhar de lá, e a Microsoft também tá fazendo a mesma coisa, eu preferia, eu sei que a Sony e a Microsoft também, elas investem em estúdios pequenos, né, a Microsoft, por exemplo, ela tá com o pensamento de criar novas franquias, muito mais maduro do que a Sony, a gente não tem visto a Sony falar de novas franquias, é o God of War, é o Horizon, é o Gran Turismo, e por exemplo, a Microsoft tá aí com esse Starlight, Starlight, esqueci o nome do jogo, esse novo que vai vir aí da navezinha lá da Bethesda, tem o Avaluid, tem o próprio The Medium, que eu achei um jogo muito maneiro, né, da Blue Bertin só fazia jogo em primeira pessoa, e os jogos em primeira pessoa eram bons, né, como o Busta de Blair, foi bem maneiro, a gente fez série aqui no canal, e também o Lays of Fear, e agora os caras vieram com o The Medium, que eu achei maneiro, né, uma história diferente, não é uma franquia nova, que ele não vai virar uma franquia, provavelmente, mas é um jogo único ali, que eu achei maneiro, e a gente não vê também isso por parte da Sony, não, então, a minha opinião é que as duas estão devendo, né, pelo menos no início da geração agora, não se vê muitos projetos, né, que são promissores, e sei lá, aí vai ficar nessa guerrinha aí, de quem compra quem, quem compra quem, ah, agora a Sony só fez isso porque a Microsoft comprou o Crash, aí a Sony foi lá e comprou o ralo, agora o ralo é da Microsoft, é, é, cara, agora o ralo é da Sony agora, vai sair o ralo no, 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 porra, caralho, é tanta palhaçada que a gente vê aí, cara, que não, eu acho que o nego fala de sacanagem essa porra, né, mas caralho, deu a midibre também, né, deu a midibre, já basta o ralo no PC aqui, aquela desgraça, e hoje em dia, hoje em dia, vocês acham o ralo melhor do que o, do que o Destiny, cara, me parece que o Destiny é melhor, sinceramente, com toda a sinceridade do mundo, até porque não tem como ser pior do que o ralo, mas, é, pode ser que o Destiny seja maneiro, né, os caras mostram nesses eventos aí, sempre tem essas, essas apresentações do Destiny e tal, e tu, caraca, porra, maneirasco, que game é esse, que game é esse, aí tu vai ver o Destiny, porra, Destiny é um caralho, então eu não sei se realmente eu tô sendo muito preconceituoso, se vale a pena jogar o Destiny, mas é um jogo que eu sempre achei dispensável, né, é uma empresa que só tem praticamente o Destiny hoje em dia, e é óbvio que a gente fica tentando adivinhar aqui o que a Sony vai fazer, é pura besteira, porque eles devem ter já o seu plano, seu planejamento estratégico totalmente organizado, que eles vão fazer, e vamos esperar pra ver, quero que venha jogos bons, independente de onde venha, se venha da Microsoft, eu vou jogar aqui, jogar no Game Pass, jogar na, porra, foda-se, já tô desprendido dessa porra, né, se vier o jogo do Playstation, ótimo, vou jogar no Playstation, e é isso aí, tamo junto, um grande abraço, é nóis, até a próxima, fui!